Sogra é uma bênção, realmente, dormindo e é muito maravilhoso ver elas assim É mais ou menos assim a sogra, ela canta assim Repara que agora é a hora, chegou a minha sogra Que fala, critica, me xinga pelas costas Velha venenosa é pior do que uma cobra Quando vem aqui em casa o terror toca, repara Reclama da comida que eu cozinhei Da roupa do meu filho que eu não passo bem Casamento tá arrasado, a velha tem poder Mas ainda eu me vinco, cê vai ver Volta pro inferno que é teu canto Até o capeta vai ficar chorando Já rezei pra tudo que é santo Pra levar essa velha imunda, enterrar numa cova afunda Volta pro inferno, hein? Gostou? Bate palma aí!